O Grupo Burguesia promoveu mais um pedal de conscientização em Pontes Lacerda. Depois do Outubro Rosa, agora foi a vez do Novembro Azul. O passeio aconteceu nesta terça-feira, feriado da Proclamação da República. A largada do Posto Manente, para um pedal de aproximadamente 30 km no bate e volta. O destino foi o sítio Nossa Senhora Aparecida, na região dos Cágados. No trevo do pé de galinha, uma parada obrigatória. Momento de reunir a turma para seguir o passeio. Já no sítio Nossa Senhora Aparecida, aconteceu a oração, foi servido um café e ainda um sorteio de vários brindes aos ciclistas que participaram do pedal. Dinabel Santos, do Grupo Burguesia, falou do objetivo do pedal. Esse Novembro Azul é de suma importância para que os homens também se cuidem. Porque, segundo algumas pesquisas, os homens são os menos que se cuidam. Então, nós estamos fazendo esse pedal hoje com o objetivo de alertar também eles para fazer os seus exames precoces, para qualquer problema que eles tiveram, e eu já descobri logo de início, né? Que isso é muito importante, o cuidado com a saúde, tanto para homens como para mulheres também. Para quem já se beneficiou do pedal para o tratamento de saúde, Dinabel Santos deu um recado sobre os benefícios da prática do pedal. Porque o pedal, além de curar algumas doenças, ele é um exercício que nos leva a lugares e a momentos de muita êxtase, né? De muita alegria, de olhar a natureza. Eu acho que isso ajuda em qualquer tratamento. Padre Edmilson Santana destacou a importância da realização do pedal de conscientização. Essa conscientização e a gente usando atividade física também para conscientizar a necessidade da campanha do Novembro Azul. O senhor gosta de pedalar? Sim, gosto de pedalar. Lá em casa, o meio de transporte nosso até hoje é bicicleta. Então, desde pequenininho, a gente anda de bicicleta e fez com que a atividade física também fizesse parte da nossa rotina, né? A gente trabalha muito com a cabeça, então a gente precisa soltar as energias também através de uma atividade física, né? E a gente escolheu o pedal. E o senhor é de onde, padre? Eu sou natural do Mato Grosso do Sul, aparecido do Taboado. Trabalhei nove anos em Pontalina, Goiás, e agora estou aqui em Pontos de Lacerda, desde setembro. E aí, como é que está essa adaptação aqui no município? Tá bom. Mas primeiro vai ser o primeiro pedal que eu faço com a turma, né? Os outros dias só pedalando sozinho, mas quase todos os dias, mas vamos aí com o pessoal hoje. E depois da concentração no sítio Nossa Senhora Aparecida, foi hora de pegar a estrada e volta para casa. Assim, foi o Pedal Azul 2022, nesse mês de conscientização contra o câncer de próstata. Tchau, tchau.